Deixe a pêre-me o fogo, deixe a pêre-me o fogo, deixe a pêre-me o fogo Deixe a Kerry de Chiara, devinte pra mim pra saber CM, gote pra mim um 72k Mote pra mim o fogo, carta ni fera Deixe a pêrego virar, nossa velha região Dose uma putinha, essa bomba e nossa cacota A luta com Deus e a gente também foi a vonza Aleluia do Senhor counter A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Amém.